Nova Brasil, Papo em Família Bom dia, Ilan Breman, escritor, educador, palestrante. Você sabe que ontem já teve gente falando que tinha grupo da família rachado por causa das eleições. Esperamos que não, esperamos que hoje seja um novo dia. Bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes. Vamos ver se a gente une novamente aqui as famílias pós-ressaca da eleição. É, porque Papo em Família, na hora me veio à tona isso, né? Gente que aproveita ontem pra fazer piada ou pra reclamar. E tem gente que fica ofendida, como se fosse com ele, né? Que fala mal do candidato que gosta. Mas vamos lá, vamos falar sobre a história do Pet de Ulisses. Que história é essa? Vamos lá, o pessoal deve estar curioso. Quem é o Pet do Ulisses? Bom, época de eleição, será que é o Pet de Ulisses Guimarães? Não, não tem nada a ver com Ulisses Guimarães. Foi um personagem político muito importante aí do nosso país. Eu quero falar sobre Ulisses, esse personagem tão importante de Homero, né? Da Odisseia. A Odisseia, aliás, é o nome de Ulisses. Ulisses, né? Em romano, Odisseia, Odisseu. Em grego, é a história desse personagem que criou o famoso cavalo de Troia. Esse cavalo de Troia que venceu a guerra contra os troianos, né? Gregos e troianos. É uma história maravilhosa. Pais que estão me ouvindo, jovens, crianças aí no carro, leiam juntos a Odisseia e a Elíada de Homero. Mas como é uma obra tão vasta, tão grande? Existem adaptações maravilhosas. Olha lá, Semana da Criança. Adaptações maravilhosas. Melhor presente do mundo. Livro. É o brinquedo que não gasta. A Ruth Rocha fez uma adaptação linda da Odisseia do Homero. Vale, vale muito a pena, gente. Vale a pena. Então vamos voltar aqui pro pet de Ulisses. Ulisses ficou dez anos, dez anos, na luta contra os troianos. Deu a ideia do cavalo de Troia. E ele queria voltar pra casa. Ulisses queria voltar pra sua amada ilha, Ítaca. Passou mais dez anos, dez anos de aventuras pra voltar pro seu refúgio. Pra sua amada Ítaca, pra sua amada esposa, Penélope. Pro seu filho, pro seu pai. Enfim, quando ele chega, vamos chegar agora na questão do pet. Olha que interessante. Poucas pessoas conhecem essa história. Tem a ver também com essa semana do dia da criança. Quando ele chega em Ítaca, na sua ilha, depois de vinte anos, vinte anos, a sua deusa protetora, a deusa Palas Atena, que saiu da cabeça de Zeus com armadura já prontinha, deusa da sabedoria, disse pra Ulisses, ó, nessa ilha agora, que é a sua, tem muitos inimigos, pretendentes de sua mulher. Então, eu vou te disfarçar de uma outra pessoa, pra ninguém te reconhecer, e você conseguir derrotar esses pretendentes. E ela disfarçou Ulisses num velhinho, bem velhinho, bem assim, parecia um mendigo, pra ninguém reconhecer. Velho e mendigo. Ele começou a caminhar, ninguém reconheceu ele, chegou no castelo, e antes de entrar no castelo, olha só, ele olhou pro lado, viu um estábulo, viu uma movimentação lá, se aproximou, e no cantinho do estábulo, havia um cachorro, um velho cachorro, à beira da morte, todo sujo, enlameado. Ulisses se aproxima daquele cachorro, e quando ele se aproxima daquele cachorro, o cachorro com muito, mas muito esforço, começa a mexer o seu rabo. Reconhece Ulisses. Ulisses, ninguém havia reconhecido nenhum humano, até aquele momento. Ulisses, então, olha, bem pertinho, nos olhos daquele cachorro. E aquele cachorro, era Argus. Argus. Vinte anos se passaram. E Argus, Argus, o cachorro de Ulisses, era um bebê de poucos meses, quando o dono foi embora. Mas amor de pet, quem sabe? Quem tem pet sabe disso. Amor de pet, não tem tempo. Eles se reconheceram. E Ulisses, depois de muitos anos, muitos anos, começa a chorar. E chora como uma criança. Abraça seu cachorro, seu amado Argus, e ele morre. Essa história, ela continua. Vale a pena. Melhor que Netflix. A Odisseia e a Eliana tiveram muito melhor. Aliás, a Netflix copia quase tudo. A Amazon, todas elas copiam essas histórias. Tem muita referência nessas histórias. De novo, da livro de presente, na semana de criança, é demais. Esse amor do ser humano com seu pet é muito antigo. Aliás, eu tenho um livro que as pessoas se emocionam muito, que se chama A Espera. Que é um livro sobre a minha cachorrinha. É um livro que conta uma história ficcional, né? Sobre uma cachorrinha que espera o seu dono também. Então, assim, eu espero, eu sei que é difícil, sabe, Nonato, Michelle? Não sei qual a experiência de vocês como crianças ou agora como adultos. Eu sei que tem dificuldades mil pra ter um pet na nossa vida. Tem o espaço, tem o tempo. Mas quem puder proporcionar essa relação com o pet pra criança, talvez não seja na sua casa, talvez visitar uma fazendinha que tenha animais, o cachorro do tio, do avô, o gato. É uma experiência única, maravilhosa, intensa. Vocês tiveram essa experiência? Eu tive, eu tive. Eu tive um cachorro, o Aaron. Não foi uma experiência muito feliz, assim, porque ele teve uns problemas, infelizmente, teve que ser sacrificado. Então, foi um pouco traumático, assim, pra uma criança, sabe? Lidar com isso. Mas acho que faz parte também, né? Como todo tipo de relação, relação com o pet também traz muita felicidade e traz também algumas frustrações que a gente tem que aprender a lidar e torna a gente seres humanos melhores. É, eu tive vários também, sempre tive cães em casa. Mas tem esse sofrimento aí também, quando eles partem, é terrível. Por outro lado, hoje eu tenho um que quando eu chego também vem pulando, assim, parece que tá cumprimentando. Olha ele aí, ó. O dono da bola, o Notorious Big, o meu cachorrinho. Então, ele... Chegar em casa, ele vem pular, vem pra cima, é uma alegria, faz uma festa mesmo, o Ilan. Nossa, que bacana ouvir isso. E a coisa do sofrimento também faz parte, viu, gente, da construção de qualquer ser humano. Então, você saber cuidar do cachorro, saber lidar com a doença, saber lidar com a alegria, é um grande crescimento de qualquer ser humano. Isso faz parte. E eu queria encerrar aqui o nosso encontro aqui, o nosso Pop em Família, com uma música, gente, tão interessante, que uma música da Carmen Miranda e o Alberto Ribeiro, que foi quem criou essa música nos anos 30, ele e a Carmen encontraram um cachorro na rua, um cachorro vira lata na rua, a Carmen Miranda ficou com dó desse cachorro e adotou esse cachorro, adotou. Então, e aí eles fizeram uma música e aí eu queria encerrar com essa música da Carmen Miranda, quem quiser continuar essa conversa, tô lá no ilan.bremo no Instagram e desejar uma semana linda aí pra todo mundo, dia das crianças, mexer com as nossas crianças internas e as crianças reais. É um bem bolado aqui, né? Teve o dia de São Francisco semana passada, agora é dia das crianças, acho que tem tudo a ver e só pra registrar, nosso ouvinte Davi mandou falando que ele tinha um vira-lata chamado Argos. Ah, muito bom. Obrigada, Ilan. Até semana que vem. Até mesmo, Ilan. Vamos de Carmen Miranda. Valeu, Ilan. Até semana que vem. Valeu, obrigada. Agora são 6h38. E aí, oito.